PROC GAMES TEM QUE VOLTAR TUDO ENTÃO NÃO ESQUES QUE SE ERRAR DEU RUIM ENTÃO VAMOS LÁ VOLTANDO AQUI NESSA PASTE DO VENTIVADOR NOVAMENTE FIXA SUA GARRA LÁ E DESÇA DEVAGAR NÃO ERRE SE NÃO VOCÊ TEM QUE VOLTAR TODO O CAMINHO DE NOVO O QUE CONTECER COMIGO E FOI EXTREMAMENTE NOSSA MANO XINGUEI AQUI O CRIADOR DO ZELDA XINGUEI XINGUEI DE FATO PORQUE PESSOAL NÃO PODE DEIXAR CAIR AQUI PORQUE NÓS TEMOS AQUI MAIS UM PONTO PARA A gente ABRIR A PORTA CADE O NEGÓCIO? TEMOS AQUI NEGÓCIO ALI ENTÃO SÓ DÁ PRA ACESSAR ISSO AQUI AGARRADO LÁ DE BAIXO LÁ DE BAIXO LÁ DE BAIXO EU NÃO CONSIGO ACESSAR PORQUE É MUITO ALTO A CORRENTE NÃO CHEGA E AI SIM AINTE LIVA OS DENTILADORES AQUI E VAMOS PASSAR PARA PRÓXIMA FASE A PRÓXIMA ENTRADA AQUI QUE VAI NOS LEVAR ATÉ A PORTA DO BOSS É PESSOAL ERROU VOLTA TUDO E É UM CAMINHO CHATO DE SEGUIR NOSSA SENHORA JESUS VAMOS ATÉ O BOSS DO LADO DE CÁ JÁ COM OS VENTILADORES LIGADOS NÉ COMO A GENTE ACESSOU ALI COMEÇA A GIRAR AQUELAS PLACAS ALI EM CIMA AGORA PORQUE TEMOS VENTO NÉ ENTÃO A GENTE PRECISA AGORA ACERTAR ESSE NENGÓCIO AQUI E PASSAR PORTO LADO TOU LEMBRANDO QUE TEM UNS DRAGONZINOS PERTURBANDO TAMBÉM ENTÃO FICA LIGADO COM OS DRAGÕES PORQUE É UM CAMINHO NOJENTO Ó O PESTE AQUI SAI DAQUI DEMÓNIO É UM CAMINHO QUE NÃO PODE VACILAR E ASSIM É MEIO RUIM PORQUE AS VEZES CÊ JOGA NO TEMPO ERRADO É RAPÁ CÊ PASSA RAIVA NA MINHA OPINIÃO ATÉ O MOMENTO ATÉ O MOMENTO SE VOCÊ TÁ JOGANDO ZELDA NÉ COMO EU TÔ JOGANDO AQUI TÁ ME ACOMPANHANDO AQUI NO CANAL TAMBÉM FALA A VERDADE O PIOR ÁREA O PIOR ÁREA FOI ESSA A ÁREA MAIS CHATA DE SE VIVER AQUI MANA JESUS TOMA CONTA O LUGAZIN É CHATO CARA MUITO CHATO ESSE NENGÓCIO DE JOGAR GARRA E VAI PRA CÁ E VAI PRA LÁ EXTREMAMENTE ESTRESSANTE CARA MAS VAMOS CONTINUAR AQUI Ó LÁ VEM MAIS UM FRAMGO VOADOR SAI PRA LÁ FRAMGO VOADOR SEU DEMÔNIO VAI EMBORA DEMÔNIO SE EU MATA ESSE ESSE LAZARANTE AQUI SE HE APARESSE AQUI EU MANDO A FLECHA NELE CADÊ VEM CÁ DEMÔNIO VEM CHATO PRA CARAMBA MANO OI EU NÃO SUBI AQUI TÔ CONVERSANDO COM VOCÊS AQUI TENTANDO SUBIR NESSE NEGÓCIO AQUI EU NÃO CONSIGUI AINDA VAMOS SUBIR AQUI VAMOS ATRAVESSAR PARA O OTRO LADO QUE É EXTREMAMENTE NOJENTO OUF Eu acho que eu tenho que subir na grade ali pra ficar mais fácil VAI AÊ AGORA TOU SEI pra que não venha nenhum bicho voador E me perturbe Olha lá, agora a gente vai pro outro lado Top Olha lá, olha os bichos voando Olha lá, olha lá os bichos voando Ah, meu Deus do céu Olha só, tem que esperar com toda a paciência do mundo no negócio de virar, ó Jesus, cara E caiu aqui Volta lá na porta Se cair você volta na porta Ó Vai pra lá, demônio Finalmente Mais um trecho com sucesso Aí, Didi Descer aqui E agora Vamos acessar a mais uma parte cavernosa Bem, no próximo ponto aqui Segue ainda aquele Aquele esquema de subir Olha só que tem que subir Ô, Jesus Tem que ligar aquele ventilador ali, eu acho, hein Vai saber Bem De antemão Já chegamos aqui encarando dois lazarentos aqui, ó O desgraceira Demônio do escudo aqui, ó Vem cá, tio Ó, rapaz Os caras tão nervosos Cadê? Carra aí Chega mais Vamos tocar uma ideia Caraca, mano Ó, rapaz Os caras tão Tão tirando onda comigo aqui, mano Chega, hein Chega, hein Parou a palhaçada, hein Vem cá Vem cá Ó, ele não tá virando escudo Bora, vai Vem Tchau Desce aqui, tio Desce aqui, tio Bota o escudinho aí Vai lá Joga a flecha nesse que ele se protege com o escudo Mas o cara é esperto, ó Ó Esse bicho é bom, rapaz Eu puxei o meu próprio corpinho na cara do escudo dele, ó Vem Vem, descaçado Vou dar uma química Aí, pô A espada dele é massa Podia pegar a espada dele, ó Beleza Vamos subir Agora, vamos jogar aqui primeiro o nosso Bang Blade aqui Não, não, não Achei que fosse Não parece? Só subir mesmo Vamos achar aqui o caminho Ai, senhor Olha o tanto de coisa que tem que subir Já viu, né A trabalheira que vai ser vai subir isso aqui Bem Vamos começar nessa escala Nessa escala Nessa escala daqui Tensa Olha só, cara Vamos lá Minha flecha, não Aí Vamos começar Com o mais alto possível Ah, vou ter que acertar ali o O cristal, ó Então é necessário acertar esse cristal para ligar o vento Verdade Pronto Uma vez que se liga o vento as coisas começam a funcionar E vai girando aqui Você vai ter que acessar a tela em cima Através Dos negócios que estão girando ali, ó Olha só que demônio isso aqui, cara Tem que ter muita paciência, cara Nessa fase Sério É sério É sério, gente Se você Já tá com raiva do jogo E chega numa fase dessa aqui Você para Sério, você para de jogar Aí, filho Quebrando aqui para ver se tem uma coisa que presta, mas é só Porqueira Vai dar para acessar lá? Vai dar? Vai dar? Ó Ô titio Tem paciência com nós Tem Vamos lá, de novo De novo, de novo Foi, aí E agora? Aqui? Vai Oxi Tem que chegar lá em cima, naquele ponto lá, ó Daqui foi de onde eu vim Ali, ó Tem que ir lá, ó Ô, errei de novo Sabe o que acontece, galera? Porque também o controle do 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 Xbox aqui no emulador do Do GameCube Não é a mesma Mesma sensibilidade, entendeu? Do que o controle original do GameCube É um negócio meio de louco É Alguns jogos de Nintendo 64, galera Eu desanimo de trazer para o canal Porque é extremamente complicado de se jogar A... O analógico do Nintendo 64, cara Era uma bosta E... Para as máquinas conseguirem fazer igual ele aqui Igual... Igual o Nintendo 64 Então, sim, extremamente difícil Aqui não está funcionando Porque será? Mais um diamante ali Então, cara Tem jogos que É praticamente impossível de jogar Por exemplo, um... Um GoldenEye, um 007, um Perfect Dark Para o emulador É... É... Tenso E aí, chegamos Finalmente Na porta Do Boss Depois de muito trabalho A gente consegue chegar aqui Com muito sofrimento Vamos encarar O Boss Do... 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 Mundo Celestial aí Do céu, cara Tem que ser um Boss top Porque... Chegar aqui Não foi... Uma padarefa muito fácil Então, assim ó... Vamos lá Agora não tem mais volta Vamos pegar o último espelho Doido Vamos ver Como é que vai ser Como vencer O Boss do céu Cadê o Lazarento? Primeiro eu vou colocar Minha bota de... De ferro Porque aqui eu sei que vai ventar Alguma coisa do tipo, né? E a bota de ferro De fato vai me ajudar É... A... Em algum momento Acredito eu, né? Agora vamos ver Pra onde tem que ir aqui Pro lado de cá Não tem nada Tem que ter algum... Ah... Tá, tem uma gradezinha ali, ó Beleza Tem uma plataforma Pra gente escalar aqui, ó Lembrou, sabe que jogo, pessoal? Aquele jogo que tem as... Nossa, esqueci o nome do jogo Mas eu vou falar pra vocês Vocês vão lembrar Tem uns gigantes do Playstation 2 aí Tem uns monstros gigantes Tem que escalar No cima das costas deles Pra poder... Derrubar Nossa, esqueci o nome É um jogaço Chegamos, pessoal Chegamos O que vem aí? O desgrameiro O desgrameiro Aí, ó O dragão Eita porra O dragão O dragão das sombras Argorok O bicho é grande Bem... Vamos entender aqui Pra venci-lo, né? Temos aqui umas plataformas aqui Do lado Já dá pra ver que tem uma grade Então já vou Me deslocar pra cá Ó Ó Ele tá sobrevoando ali O dragão Ele vem voando É... A princípio A gente pensa, né? Que... Temos que fazer um ataque direto nele aqui, ó Nele Ô dragão, ó lá Ele se movimenta ali, ó Eu tenho que sentar aquele trecho ali, ó Ó lá E aqui, o que que eu tenho que fazer? Ô, soltei o negócio De novo Eu tenho que colocar É... A minha bota É... A minha bota de... De metal Se eu não colocar Não faz nada, ó Aí eu boto a bota E dou um puxão no rabo dele aqui Que ele grita ali de dor Ó, e vai cair Caindo Tem uma armadura Percebeu que tem uma armadura? Caiu alguns pedaços aqui E ele voou de novo, ó Nós vamos repetir o mesmo feito agora Outra vez Até quebrar toda essa armadura dele Então é assim que vence esse boss Lá vem ele, ó Lá vem ele Devagar, calma Cadê o lazarento? Ó lá, ó lá, ó lá Foi Colocou a bota de metal E... Tome Caiu mais um pedaço Ó lá, já ficou exposto ali, ó Uma possível área de dano Ó lá É, meus amigos Temos uma área de dano ali Aí agora ele ficou bolado Ih, rapaz Ih, rapaz Ele mesmo soltou o resto das peças de armadura Beleza, agora assim que começa a verdadeira batalha contra ele Começou a chover, nasceu umas plantinhas ali Ó lá Várias plantinhas começam a brotar do chão E começam a sobrevoar Ó, um vento desgraçado, o negócio consegue ficar ali parado Então o que eu tenho que fazer agora, pessoal? É, meus amigos Agora é o seguinte A gente tem que tentar subir isso aqui o mais rápido possível Porque ele vai vir, ele vai vir aqui Cadê o dragão? Vocês vão ver Deixa ele aparecer aqui, vem cá, tio Ó, vamos subir mais, vamos subir mais Cadê ele? Sumiu o dragão, velho Dragãozito Ele sumiu Ele sumiu, então eu não subi mais Agora o Link podia escalar direto nisso aqui, né? Em vez de ficar... Olha lá e lá O que ele vem fazer aqui agora? Não tem mais nada pra agarrar nele aqui Não tem como eu agarrar nele aqui dessa forma Ele vai cuspir fogo em mim, ó Vou deixar pra vocês verem, ó Olha lá, olha lá, viu? Ele sapeca o Link Então, quer dizer Pra que a gente consiga É... Subir até o máximo do topo aqui A gente vai precisar Escalar toda essa parte aqui de... De metal, ó Tá sobrevivendo aqui o lazarento Vamos lá, vamos escalar Então vamos tentar acessar aqui o ponto mais alto Nossa, foi alto pra caramba, foi Vamos pro outro lado lá Vamos subir o máximo que a gente puder Antes que ele venha tacar fogo em mim Olha lá, vem ele Ai Jesus, vambora Tá alto ainda Vamos subir mais um pouquinho Deixa eu ver se eu já acesso aquele bichinho Acesso, agora sim Show Estou no topo E agora qual é a parada? Ele vai vir aqui Vai jogar fogo nessa parada em mim, ó Ó lá, ó Ó Ó lá, vem ele tacando agora Descassa, vai, vai 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 E aí uma hora ele vai cansar Vai meu filho, joga lá Ai Jesus Cansou Vamos ter que ir atrás dele Vai mais, vai mais, vai mais Vai mais Agora já dá, deixa eu ver Foi Ah, não pegou Demorei galera, demorei Mas é isso aqui Agora fogo de novo Joga fogo de tio, joga Ah, jogou, vambora Bora Ficar atrás dele já esperando Aí, ó Estou nas costas dele Agora é só Cacepar com a espada, ó Ih, desdica Caiu Cada vez piora mais De novo Segue o mesmo processo Nossa, o boss fighter de hoje Lá vem o cara Lá vem o cara Troca de lugar Oh, meu Deus Vai jogando fogo lá Caraca, vou lá, vou lá, sou doido Sobe, sobe, rápido Lá vem o cara E agora E agora? Como é que vai fogar onde tio? Lá vem ele, lá vem ele Acho que tem um folio desgraçado, ó Acho que tem um folio desgraçado, ó Agora ele cansou, 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 cansou Vamo lá, vamo lá Vamo lá Toma, filho de uma égua Já vamo subir de novo, pessoal Ó Agora eu fui bem, hein Lá em cima, lá em cima, vai, vai, vai Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Ó, subi no máximo aqui, mano Cadê os negócios? Cadê os negócios? E agora tio, vai jogar pra onde? Eu acho que se eu derrubar ele mais uma vez eu venço, hein Uai Uai Não Oh, meu Deus Vacilei Vacilei, galera Agora ele jogou duas vezes o fogo Enganou o lazarento Vamo lá de novo, vamo lá de novo Sobe É, meus amigos, não é moleza não Mas ó, a fase pra chegar é mais difícil do que matar o boss Vou jogar de novo agora, eu espero que o lado ele vai jogar Pra lá, ó Vai Ó, chovendo Dragão jogando fogo, trovoadas E nós aqui Querendo salvar o mundo Cansou 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 Vamos finalizar Será que é agora, hein? Rápido, rápido, Ninho Aí ô, tio E Foi pra vala Boss abatido Só cair, tio Parece que ele tava baixinho, né? Acho que ele tava alto pra caramba Um coração Cadê o espelho? E mais uma peça Agora a gente completou aí Acho que a gente completou, né? Essa era a última peça, é Completou Link, você conseguiu Este é o quarto fragmento Temos todos agora Temos todos agora Temos todos agora Ei, Link Quebrar o espelho do crepúsculo Quebrar o espelho do crepúsculo Em pedaços Ele não pode destruí-lo Essa é a prova de que ele usurpou Um trono que não lhe pertencia Crepúsculo Ô, nomezinho Vão lhe falar Link, devemos nos apressar Vamos para a câmara do espelho Um impostor Será sempre um impostor Vamos mostrar que a verdade Sempre vence Show de boleta, galera Conseguimos Mais um recipiente E um espelho No próximo episódio A gente se desloca Pra... Acredito eu O início da parte final, né? Irei Tirá-lo daqui Tenho certeza De que não preciso fazer mais nada Não, quero sair daqui Pelo amor de Deus Eu aguento mais esse lugar aqui Sangue de Azul tem poder E é isso aí, galera No próximo episódio A gente continua Já indo em direção É... Ao próximo passo do jogo Que... Talvez seja o último Não sei dizer Não sei o que falta ainda Mas... Tudo indica Que é... Estamos próximos do final Não acredito Que tem alguma coisa pra pegar Tamo junto, galera Nós é Crocs Games Fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!